Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de BBB Sim! No último episódio tivemos aquela festança, né? E muitas pessoas também estão falando pra eu não fazer tantos casais e tais Mas gente, é o Big Brother, tem que ter casal, então eu vou fazer sim, eu quero falar Vou fazer alguns casais e, na real, vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, no último episódio eu botei eles pra dormir depois da festa, né? Então são 9 da manhã, eles acabaram de dormir, gente, a festa começou às 6 da tarde e terminou às 9 da manhã Loucura! Eles estão mortos Então, ó, eu botei a Ana pra dormir com o Rafael, que vocês viram que eles ficaram na última festa Então eu botei os dois pra dormirem juntos, ó E, claro, a Marina pra dormir com o Vitor no quarto do líder Ó, deu uma travada aqui Ó, a Marina tá dormindo com o Vitor no quarto líder E vamos acelerar o tempo E vamos acelerar o tempo que hoje a gente vai ter a prova do líder e a eliminação Então, deixa eu acelerar o tempo aqui pra passar bem rápido Pra passar bem rápido, ó, o tempo vai voar E hoje teremos a prova do líder e a eliminação Vamos lá, tempo passando Deixa eu descer aqui Vamos ver quem vai acordar primeiro pra fazer a comida pra casa Em que horas eles vão acordar? Ó, já acordou A nossa querida Juliana acordou Então a Juliana vai vir aqui e vai... Não sei o que a Juliana vai fazer A Juliana vai fazer a comida Então ela vai abrir Ih, tem comida estragada Então ela vai limpar a comida estragada E vai limpar isso aqui também Então corre, limpa Mais alguém acordou? Ó, o Joel acordou O Joel pode fazer a comida Ó, o Joel pode vir aqui e cozinhar O Joel vai fazer ovos mexidos Tamanho de festa pra casa toda Então vai Joel E ela vai... Ela precisa ir no banheiro? Ela pode ir no banheiro Ela pode ir no banheiro Então venha no banheiro Ó, o Joel vai aqui fazer a comida Os ovos mexidos E eles vão comer E hoje teremos a prova do líder E direto a formação de paredão Então vamos ver o que acontece Eu vou tentar adiantar um pouquinho Pra ir a comida mais rápido Será que mais alguém acordou? Mais alguém da casa acordou? Não Tá todo mundo dormindo ainda São os mandrião, né? Ó, eles acordaram Ela depois disso Ela pode sentar aqui Ela pode dar bom dia aqui pro Joel Ela pode alegrar o dia Não tem alegrar o dia? Tem alegrar o dia, né? Amigável Tá, ela pode... Vamos fofocar com o Joel Vamos fofocar Sobre a festa passada Vamos lá Ela vai fofocar com o Joel E todo mundo ainda dormindo O Victor ainda tá dormindo? O Victor e a Marina ainda... Ó, a Marina acordou Marina acordou Deixa eu clicar aqui na Marina Ó, a Marina acordou E daí ela pode vir aqui Não tem nada na geladeira? Gente, ó, o frigobar não tem nada? Tem! Tem salada aqui no frigobar Então, ó, ela pode pegar uma porção de salada E vamos lá ver o Joel Ó, o Joel tá cozinhando Ainda a comida pra todo mundo da casa Eu quero que ele termine essa comida logo Anda, Joel Anda, Joel Meu querido, como é que tu deixa a comida no forno? Continue! Vai pegar fogo na casa desse jeito Ó, terminou Finalmente E daí ele vai chamar todo mundo pra refeição Ela então vai chamar Ela vai chamar todo mundo pra refeição Chamar pra refeição Ok E todo mundo vai vir pegar um prato Uma porção Ela tá comendo Ó, ela tá comendo aqui no quarto do líder O Vitor ainda tá dormindo A gente pode acordar o Vitor Acorda, Vitor Vitor tem que aproveitar os últimos instantes No quarto do líder, né? Ó, pegar uma porção E olhem o mundiço desse quarto do líder Minha querida Limpe Limpe Que você é uma pessoa limpinha pelo menos, né? Ó, limpar e limpar Que eles tão comendo aqui embaixo Ó, tem os dois comendo E o resto da casa inteira tá dormindo Não Eles acordaram Cadê eles? Ah, eles tão comendo aqui na sala de jantar Entendi Tá, a Ana tá comendo aqui na sala de jantar, né? O outro eu não sei E olha a Renata Peste 88 andando por aqui Gente, eu sei que na casa de vidro Eles não podem sair Mas como eu botei a casa no mesmo local Eles fazem o que eles quiserem Enquanto eu não tô jogando com eles, né? Mas não tem problema Tá Eles tão comendo Daí o Vitor tá comendo O Joel tá comendo Falta quem? Falta a Helena A Helena tá dormindo ainda A Helena é uma mandirona Vocês percebem que A Helena é uma mandriona Vem aqui pegar uma porção, Helena Que quero começar logo essa prova do líder Eles tão precisam estar muito bem É porque começa com uma resistência Vocês vão ver o que que é Eu só quero que eles fiquem semibens Isso, ó Ela tá limpando Ó A Juliana parece que gosta de arrumar as coisas, né? Ela sempre deixa a casa limpinha E o Joel aqui vai guardar a comida Cadê o Vitor? Ó Cadê a Marina? Marina desceu Tá aqui embaixo Tá bom Ela pode limpar isso aqui Aqui embaixo também tá tudo sujo, né? Meu Cristo Por que não pode jogar fora? Ah, precisa ter uma lixeira Pra fazer isso Tá bom Arrasa então a lixeira Olha que tem uma lixeira aqui Gente, olha que tem uma lixeira É impossível não ter uma lixeira nesse bairro Alô, lixeira Lixeira, lixeira Não tem nenhuma Ah, tem uma aqui, ó Deu E aqui ela pode Vim para isso aqui Marina, ajude Ela tá limpinha? Tá, ela só precisa ir no banheiro depois E eles aqui Eles aqui estão comendo, ó Estão comendo aqui na sala de jantar Eles podem dizer bom dia aqui um pro outro, né? Por que não? Conversa profunda Enquanto isso, a Ana A Ana tá bem Eu vou mandar Tá, a Ana tá bem Eu só vou mandar ela ir no... Tá, ela tá bem Não vou mandar ela fazer nada Vou só esperar a Helena terminar de comer Vou mandar a Marina vir no banheiro Marina, venha E eu vou começar a deixar todo mundo feliz Pra prova do líder, então Eu vou começar a fazer todo mundo feliz Eles já estão meio felizes, né? Mas eu vou deixar eles melhores ainda Porque eles precisam ficar bem pra prova do líder Então, ó Pra não ter desigualdade Tornar feliz Deixa eu tirar... Deixa eu tirar o... A autonomia deles Autonomia desligada Ah, já tava desligada Tá bom Já tava desligada Melhor ainda Então... Tá, ela já foi Ela já foi Ela já foi A Helena ainda não A Helena foi a última a acordar Agora cadê o Vitor O Vitor tá aqui Truque de necessidade Tornar feliz O Joel tá aqui, então Joel, truque de necessidade Tornar feliz E o Rafael Tá aqui Truque de necessidade Tornar feliz E agora eu vou mostrar a prova do líder pra vocês Estão prontos? Então vamos lá Opa, não esqueci dela Tornar feliz Três, dois, um E esta aqui é a nossa prova do líder A primeira etapa da prova do líder é essa aqui Então eu vou mandar eles fazerem uma meditação Eles vão meditar Vão meditar E os três primeiros que saírem perderam Daí os três primeiros que saírem são desclassificados E os quatro que sobraram vão vir pra cá fazer um bolo E quem terminar o bolo primeiro ganha Basicamente é essa prova do líder Eu vou destrancar aqui Destrancar a porta E... Tá, aqui já tá destrancado Eu vou mandar todo mundo vir pra cá Então ó, ela vai vir pra cá Ela vai vir pra cá Ela vai vir pra cá E as mulheres estão na casa, né? Estão ganhando Ela vai parar de comer e vir pra cá Agora os homens, o Vitor Será que o Vitor vai ser líder de novo? O líder pode ser líder duas vezes consecutivas Será que ele vai ganhar? Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver quem se dá melhor na meditação Vamos ver Ó, todos estão aqui E agora eu vou mandar eles fazerem uma meditação Ah não, falta o Vitor ainda Vitor suba Ó, o Vitor subiu Eu vou trancar aqui Trancar a porta Trancar a porta para todos E essa aqui vai ficar aberta Agora eu vou devolver a autonomia deles Opções de jogo Total E... Eles vão começar a prova do líder Estão preparados? Então vamos lá Vamos mandar ela Vim aqui Fazer uma sessão de yoga Aprimoramento cerebral Ela Fazer uma sessão de yoga Aprimoramento cerebral Ela Sessão de yoga Aprimoramento cerebral Daí ele Aprimoramento cerebral Aprimoramento cerebral E... Aprimoramento cerebral E gente Eu sei que essa prova a Renata PS88 já fez Mas gente Eu vou ter que uma hora copiar a prova dela Não é copiar a prova dela É porque Tu fica meio que sem opção de prova, né? Não tem como fazer tantas provas diferentes Então... Uma hora eu vou ter que pegar algumas coisas iguais Então vamos lá 3, 2, 1 e... Ó, eles vão começar a prova de resistência Por que a Helena ainda não começou? Helena Opa, opa, opa Helena, comece Aprimoramento A Helena começou um pouquinho depois Mas não tem problema, né? Eles começaram meio que juntos E ó Começamos aqui a prova de resistência Vamos ver quem vai ganhar Aparentemente está todo mundo bem, hein? Não pode ficar parado Todo mundo aqui Na primeira etapa da prova de resistência E vamos ver quem vai ganhar E a Helena continua parada, né? Mas tudo bem Ó O Vitor Ó, a Helena se mexeu Finalmente, né minha querida? O Vitor está aqui Será que o Vitor vai ganhar de novo a liderança? O Vitor aparenta estar bem, hein? O Vitor está feliz O Vitor está feliz Ó, todo mundo aqui fazendo os exercícios Ó Todo mundo aqui fazendo E todo mundo está bem E os primeiros três se saírem Perderam, né? Vamos acelerar o tempo Vou acelerar aqui E quem será que vai ganhar? Quem vocês acham que vai ganhar a liderança? Quem vocês acham? Se o Joel não ganhar Eu acho que o Joel vai sair Ó, será que ele vai sair? Se o Joel não ganhar Eu acredito que ele saia Porque, né? É o Joel O Joel é ele solitário Então ele não fala com muita gente da casa Deixa eu arrumar aqui minha luz Eu sempre tenho uma coisa aqui Não sei o que é isso Ah, tá Vamos lá Todo mundo aparenta estar bem, hein? Ninguém está desistindo Seis horas da tarde já E ninguém desistiu Meu Deus E ainda tem mais uma parte da prova Quero ver quem vai ganhar Vamos ver Tá bom Ó, todo mundo deitou junto Que legal Será que alguém vai sair? E ninguém desiste da prova, hein? Todo mundo quer a liderança Todo mundo quer o prêmio Ele está inspirado Que isso? Opa Pausa Pausa, pausa Todo mundo parou? Ó Os três que saíram primeiro de cima do tapete Estão eliminados Então vocês podem ver aqui Que o Joel saiu O Victor saiu E o Rafael saiu O Ricardo Então os três aqui Não foram eliminados Elas também pararam Ó, ela está meditando ainda A Ana parou de meditar Mas continua em cima do tapete A A Juliana também continua E a Marina continua Então Elas Só as mulheres Vão pra segunda etapa do líder E os homens Vão ficar aqui Vocês viram que eles saíram do tapete Não foi nada roubado Então, ó Vocês ficam na rua de esportes Por que não? E sentar-se Daí ele vai vir aqui E sentar-se O Joel já botei pra sentar O Victor já botei pra sentar E o Ricardo sentar-se E as meninas Vão, vem pra cá Sentar-se Eu quero que ela largue esse copo Como é que faz pra ela largar esse copo? Ela está com um copo Ela está com um copo na mão Socorro Larga esse copo Isso E senta A Marina vai sentar A Ana vai sentar E a Helena vai sentar Sentem-se E ó Todo mundo sentou? Sentaram E agora É a última parte da prova do líder Quem terminar o bolo primeiro Ganha E só sobraram as mulheres, hein Vamos lá Vamos mandar aqui cozinhar um bolo A Helena venha Cozinhar Onde é que está? Bolo branco Marina Cozinhar Bolo branco Ana Cozinhar Bolo branco E Juliana Cozinhar Bolo branco E é agora ou nunca? Já Valendo Vamos ver quem vai ganhar a prova do líder O celular dele está tocando Mas não, não vamos atender E ó Ó, ó A Ana A Ana foi por último Parece que a Ana está um pouco atrás Mas elas estão meio que juntas E por que que a Ana Que por que Gente Gente, olha só Elas fizeram uma troca aqui Vocês viram que eu mandei elas fazerem no próprio, né E elas tudo trocaram Então tá bom, né Fazer o que? Deixa eu trancar essa parte Trancar a porta Para todos Para eles não conseguirem sair Essa aqui está trancada, né Tá Ó, os meninos estão aqui conversando E as meninas estão aqui Será que vai terminar o bolo primeiro? Eu só quero ver em que fogão elas vão botar Gente, que malucas Eu botei uma bancada para cada uma Tá bom Vamos ver quem vai pegar Ó, a Ana já Ó A Helena não tem Helena, termina, termina, termina Helena, termina Continuar o bolo branco E a Juliana também pode terminar Olha só que loucura Continua o bolo branco Continua, continua Tá, Helena Helena, cadê o seu bolo? Vamos ver quem vai pegar o bolo primeiro Ó, ó Será que a Ana tem que botar na bancada? Ana é a nova líder Gente, você A Ana é a nova líder Saiu do paredão E já pegou a liderança Vocês viram que não foi roubado Elas ali, como elas estavam Eu deixei eles com a autonomia Elas não quiseram mais fazer o bolo Não entendi o porquê Elas simplesmente saíram Não foram pra bancada Vocês viram que a culpa não foi minha Foi delas que desistiram da prova Então, Ana é a nossa nova líder E vamos tirar a autonomia deles Opções de jogo Jogabilidade Autonomia Desligada Porque vamos ter a votação agora Paredão Vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu destrancar a porta aqui Destrancar a porta E destrancar a porta E vamos descer aqui embaixo Porque teremos o paredão Deixa eu abrir o confessionário Permitir acesso a Família, grupo E vamos pedir todo mundo pra sentar Ó Sentar-se Aí vem a Marina E ó, a prova do líder hoje foi bem disputada, hein Sentar-se Daí, Juliana Sentar-se Helena Senta O Vitor Senta O Joel Também E o Rafael O Ricardo Sempre confundo E todo mundo vai sentar Vamos esperar todo mundo Todos eles cansados Três Tá Falta gente ainda Tá, chegaram aqui Três, seis, sete E vamos começar a votação Pausa Vamos começar a votação Vamos ver quem a Ana vai mandar pro paredão Ana Levante Vamos ver quem a Ana vai mandar Vamos ver quem ela tem menos afinidade na casa É o Joel Com certeza é o Joel O Joel não tem nada Juliana até tem um briguinho Então Ana Joel Manda o Joel pro paredão Então aqui ó Ana vai insultar o Joel Como eu disse Vai ter que sempre ter uma briguinha Vamos insultar o Joel Então ó Joel Você está no paredão No paredão Paredão E agora deixa eu pegar uma folha aqui E uma caneta Para anotar os nomes né Deixa eu pegar a caneta aqui atrás Eu espero que essa caneta pegue Pegou E vamos lá Joel está no paredão já Vamos ser mais maldosa ainda com ele Né Porque Desculpa se não Maldosa Ignorar Ignorar Você está no paredão E daí ela vai sentar Então Joel Paredão Deixa eu anotar os nomes aqui Das pessoas Ó Temos a Ju Temos a Mari A Ana Que não pode ir no paredão Aí temos a Helena O Victor Joel Que também não pode ser votado E o Ricardo Então vamos começar a votação Vamos ver agora O que vai dar Quem vai acompanhar o Joel No paredão Então ó Ignora ele Senta lá E vamos começar Vamos começar a votação E o primeiro que vai vir aqui Do confessionário É a Juliana Então Juliana Venha votar Vem a Juliana Vem a Juliana Isso Juliana sentou Ó Aqui E vamos ver em quem ela vai votar Juliana Em quem você vota hoje E por que Deixa eu mirar aqui na cara dela Eu não sei por que Aqui Agora foi Aí Então ó Juliana está aqui no confessionário E a Juliana Vai votar em Ó Ela não tem muita afinidade Nem com o Ricardo A Ana Ela não tem mais A Ana É líder né Então ela vai votar No Ricardo Ricardo Vocês podem ver Que ela tem menos Então Juliana Votou no Ricardo Ricardo Um voto Tadinha da Ana né A Ana que É líder Namora com o Ricardo Ricardo não pode Paredão Mas Agora aqui Juliana pode se sentar E Marina Venha votar Venha Marina Venha votar Marina vai votar Marina vote Em quem Marina Você vota hoje Marina está Inspirada Vamos ver em quem ela vai votar Ia ser no Joel Mas o Joel já está no paredão A Ana também não pode Então ela vai votar no Ricardo Que ela tem menos afinidade Então Ricardo Dois votos Ai meu Deus Será que o Ricardo vai no paredão Meu Deus Imagina se o Ricardo sair Imagina como é que a Ana vai ficar Então Sente-se Marina Agora vamos com a Helena Porque a líder não vota né A líder já votou Helena Vamos ver quem a Helena Vai mandar Helena Quem você manda hoje Então onde que a Helena Conhece a Cláudia Se eu nem Gente Ela nem gosta da Cláudia Eu hein Louco Tá mas enfim Da casa Da casa Vamos ver quem ela vai votar Ela tem Ela tem uma Ela gosta de bastante gente Ela gosta Ela gosta da Ana Ela gosta do Juliana Ela gosta do Ricardo Mas quem tem menos aqui É o Vitor Vocês podem ver Que quem tem menos ainda É o Vitor Então A Helena Votou no Vitor Então um voto pro Vitor Vitor um voto E dois pro Ricardo Então Vamos lá Helena pode se sentar E agora é a vez do Vitor Voltar Vamos ver quem o Vitor Vai votar Vitor sente-se Vitor chegou Vitor em quem você vota Ó Ele não gosta do Ricardo É com certeza no Ricardo Três votos pro Ricardo Gente Ninguém gosta do Ricardo Vamos lá Eles gostam até Mas é Quem tem menos afinidade Agora é a vez do Joel Votar O Joel tá furioso Porque não conseguiu ganhar A prova do líder Joel furioso Joel em quem você vota Sente-se Joel Em quem você vota hoje Porque Ele não tem afinidade Nenhuma com a Ana Gente Ele nem falou ainda com a Ana Meu Deus Ele tem afinidade Só uma dúvida Aqui né O Joel vai votar Na Marina Um voto pra Marina O Joel pode se sentar E por último O Ricardo vai votar Vamos ver em quem o Ricardo vota O Ricardo vem a votar E o Ricardo vai votar em Vamos mirar aqui na cara dele Ricardo em quem você vota hoje Tem a Juliana Que ele não gosta muito E tem o Victor Mas acho que menos da Juliana Então eu volto pra Ju Mesmo se o Joel Votasse no Victor Eu acho que ele iria pro paredão Da mesma forma Porque daí o Victor ficaria com dois E ele já tá com três Então Ricardo está no paredão Então vamos anunciar aqui né Ricardo sente-se aqui E Joel sente-se aqui E gente O paredão está formado Deixa eu trancar aqui Permitir Trancar a porta Trancar a porta para todos E gente Pela casa Com três votos Ricardo está no paredão Contra Deixa eu ver Três Quatro Quatro Cinco Seis Tá tá certo Ricardo contra Joel Então olhem Os dois estão no paredão Então votem Eu vou deixar aqui nos comentários Que nem foi na última votação Se você quer que o Ricardo saia De joinha Ou se você quer que o Joel saia De joinha Então os dois estão no paredão Eu vou devolver a autonomia deles Opções de jogo Jogabilidade Autonomia Total Aplicar alterações Vou subir aqui em cima Pra trancar a porta Deixa eu trancar a porta aqui Trancar a porta Para todos E vamos para o quarto do líder Porque a Ana é a nova líder E ela vai aproveitar Assim com o Ricardo Porque o Ricardo está no paredão Então ela tem que Ó Trancar a porta Para todos E agora vamos liberar para a Ana Permitir acesso a Ana Então Ana vem cá Para o quarto do líder E o Ricardo Também pode Porque o Ricardo Óbvio que é o convidado da Ana Permitir acesso a Ricardo Então ele e a Ana Vão fazer um oba-oba Então Ana Vem para cá Porque você e o Ricardo Vão fazer um oba-oba No quarto do líder E vamos ver como é que vai acontecer O paredão aqui né E a próxima festa Vem a Ana Ricardo Tá pausa E vamos lá Tá eles estão aqui E agora eles vão fazer um oba-oba Oba-oba Com o Ricardo Será que ele vai querer? Gente ele saiu Ela está indo atrás dele É sério que ele vai descer as escadas? Onde é que ele está indo? Gente Onde é que ele foi? Mas ele é louco Onde é que o Ricardo foi? Ah tá Ele está aqui parado esperando ela Eles vão fazer oba-oba Ó Será que eles vão fazer no quarto do líder? Eu mandei eles fazerem na cama do líder Eu espero que eles vão para a cama do líder Não eles não foram para a cama do líder Eles estão fazendo oba-oba no quarto aqui Gente Eles tem o quarto do líder O que eles estão fazendo aqui? Mas tudo bem né Depois que eles terminarem o oba-oba aqui Eu vou mandar eles aqui para cima E ir para o quarto deles E aqui falta botar umas luzes né Eles podem vir aqui Ele pode vir aqui ver uma TV E a Juliana pode vir aqui Tomar um banho de banheira Porque ela merece Tomar um banho com essências Banho de pétalas de rosas Porque a Juliana merece A Juliana não, a Ana né Que é a nova líder Confundi aqui Ó Oba-oba acabou pelo jeito Meu Deus Ih como é que tem um Como é que está as pessoas aqui Ó O Victor está aqui na sala A Marina também Conversando com o Joel Ok Ih Cadê todo mundo Aqui está na academia Ah a Helena e a Juliana Estão aqui na academia O Victor pode vir aqui também Você vai citar-se E a Marina pode vir aqui Fazer uma sauna Marina Relaxar na sauna Vem a Marina E a Helena está aqui A Helena também pode se exercitar-se O Joel pode vir exercitar-se também Vai todo mundo se exercitar O Ricardo O Ricardo já está aqui em cima? Ah ele está subindo O Ricardo está subindo E a Ana Cadê a Ana? A Ana também está vindo Ana Chega de dormir Venha Venha tomar seu banho Ó o Ricardo aqui está vendo O quarto do líder O Ricardo aqui está vendo O Ricardo Ah o Ricardo está com fome Ou é O Ricardo também está com fome? Tá O Ricardo pode vir aqui E ele pode Abrir E pegar uma porção de salada Sentar-se aqui E a Ana está vindo para o banho De relaxante dela Ó a Ana está vindo Só de calcinha E touca Meu Deus Mas que bom que ela foi a líder Gostei já que no último episódio Ela estava no paredão Ó eles estão aqui na academia O Joel está aqui também Tá A Marina está lá relaxando Na sauna Marina aqui relaxando Porque não ganhou Ó ela está entediada Porque não ganhou a prova do líder E ela só quer ganhar dinheiro Mas pelo menos ela fugiu do paredão Ela está sendo vista bem pela casa E ela só quer ganhar dinheiro Então vamos ver Ó a Marina está aqui Ó vamos Restocar a bandeja Venha Venha a Marina Restoca a bandeja E daí ela pode pegar uma bebidinha Ó o bebê E ela pode continuar relaxando Será que dá para beber Enquanto está na sauna? Não Tá bom Então ela pode vir para cá Ó Para a banheira de tromassagem Entrar E a Ana A Ana está aqui Na banheira De pétalas de rosa No quarto do líder Felizaça Aqui ó Ó a camasca e tudo Parabéns Ana Ela mereceu Ó o Ricardo está aqui comendo E lá vai a Marina para a banheira Vamos observar Vamos definir uma cor Definir uma luz Vamos fazer esse verde aqui E vamos ver a Marina Vamos observar a Marina São 3 e 20 da manhã Eles vão dormir super tarde Aqui no Big Brother Ó Ela botou uma roupa bem bonitona Cadê o drink dela? Ó ela está com o drink aqui Ó o drink Está com o drink aqui na banheira E as gurias podem vir aqui na banheira Ó elas podem entrar aqui A Ju também pode vir aqui entrar E por que ela saiu? Não, não, volte Ah tá Ela foi lavar o copo Tá bom Ó O que o Ricardo foi fazer? Foi ver TV Tá bom Ele saiu do quarto E ela está com fome né A Ana Então vamos mandar Ah ela já está comendo um hambúrguer Tá bom Ela está comendo um hambúrguer E elas estão aqui Ó elas são bem amigas né A Juliana e a Helena Vamos lá espirrar água Elas são bem amigas Como vocês podem perceber Ó E Eu vou ser sincero Deixa eu ver se elas são bem amigas mesmo São Ela é Ela é A melhor amiga dela é a Helena Elas são bem amigas aqui dentro hein Olha o copo Vou focar Só as duas aqui Então é isso galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Não esqueçam de votar Eu vou deixar aqui nos comentários Se você quer que o Joel saia Dê um joinha Se você quer que o Ricardo saia Dê um joinha E se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E tchau